O que? Cheguei! Quem? Sim! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo! E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que o seguinte está maluco! Hoje vamos criar o Solar Godzilla para ele lutar contra o Master Godzilla. E vocês lembram que o Master Godzilla é muito poderoso? Mas será que o Master Godzilla será mais poderoso ainda? Não se esqueçam do que, hein? De comentar! Mas antes de irmos para o vídeo criar o Master Godzilla Não se esqueça do que, hein? De clicar nas notas dos meus inscreva-se e ativar o sininho e deixar o like! Mas nós pedimos para o vídeo criar o Solar Godzilla Não se esqueça do que, hein? Do nosso ritual! E qual é o nosso ritual? Beber água! Então pegue seu copo ou garrafa de água e vamos beber água, porque a água é muito bom e faz muito bem para a saúde, que é isso? Então eu vou buscar água e já volto! Eu não achei minha água então eu irei beber um suco natural de limão que minha mãe e mãe fez para mim, que é isso, hein? É, mas agora vamos abrir a garrafa, mas vocês bebem água que a água mais saudável. Ou beba suco de laranja ou de limão natural sem açúcar, que é isso, hein? Não pode ter açúcar não, tem que ser natural. Natural sem açúcar que faz nem, que é isso, hein? Não tem açúcar, é natural Mas antes vamos abrir, né? A garrafa Vai abrir a garrafa Mãe! Você fechou muito forte, que é isso, hein? Vai abrir a garrafa E a tampa não abriu Vamos beber, né? Que é isso, hein? É um pouco azedo porque não tem açúcar, mas é natural Deba um suco natural, vai bem Então se vocês beberam água ou suco natural junto comigo, não se esqueça do que, hein? De comentar e deixar o seu like e se inscrever no canal. E se você bebeu e comentou deixou o seu like e se inscreveu, você irá para o seu próximo vídeo igual. Essa, essa aí, essa outra pessoa aqui também. Então beba água ou suco natural sem açúcar e você também, que é isso, hein? Então agora vamos colocar o fone e vamos pro vídeo Agora está na hora de criarmos o nosso solar Godzilla. Eu sou um cientista Um cientista maluco, burro, feio, fedido e que ninguém gosta E que vai levar uma mordida Nossa, Rex, você ainda vai me morder depois de tudo isso? Tô lascado E aqui está ele O Master Godzilla Que criamos no vídeo passado E olha como ele ficou E ele é muito forte E antes de criarmos o Solar Godzilla Eu vou mostrar pra vocês o quanto o Master Godzilla é forte Sabem, essa criatura aqui Ela é uma das mais poderosas desse jogo Ela é muito forte mesmo E vamos colocar ela para lutar contra o Master Godzilla E vamos descobrir qual é mais forte O Master Godzilla terá que enfrentar o Solar Godzilla Mas será que esse Master Godzilla é capaz de enfrentar essa criatura? E depois vamos criar o Master Godzilla e no próximo vídeo ou nesse vídeo mesmo vamos colocar os dois para batalhar Então, o que é a batalha? Se me segue Eu não vejo a hora de criar o Master Godzilla com vocês O Master Godzilla está vindo Nossa, olha essa criatura como que ela é Ela é toda estranha, né? Olha, ele tem asa Ah, e o Solar Godzilla também vou colocar asa, né? Porque o Godzilla de asa é muito forte O golpe está na hora Está na hora Nossa O Godzilla, como o Master Godzilla é poderoso Em apenas uma sequência de golpe Ele venceu Mas agora vamos criar o Solar Godzilla E para começar primeiro temos que criar a perna do Solar Godzilla Como o Solar Godzilla é muito, muito quente Então, provavelmente a carne dele já derreteu Então, provavelmente ele é feito de osso Apenas osso Então, essa é a base do Solar Godzilla Essa é a perna do Solar Godzilla E daqui a pouco vamos colocar fogo por toda essa parte Pronto Agora que fizemos a perna do Solar Godzilla Temos que fazer a barriga Porque depois da perna vem a barriga Que isso, hein? E aqui está a barriga do Solar Godzilla Nossa, ele vai ser muito forte Vai ser muito forte mesmo Já vamos fazer o rabinho dele também Que isso, hein? Pronto, olha Olha como ele está ficando Está ficando bom Nossa, eu estou me surpreendendo Estou criando bem dessa vez, olha Porque o Master Godzilla foi meio que uma experiência meio errada, né? Então, eu acho que o Solar Godzilla vai ser mais forte Eu estou criando ele melhor Ele está melhor Ele está bem melhor Então, agora vamos para os próximos detalhes E eu acho que o Godzilla Solar não terá asa Ele terá tentáculos gigantes para ajudar na defesa Tipo uma aranha Ele vai ser tipo uma aranha também Pera aí Vocês vão ver Vocês vão ver Olha aqui Vocês estão vendo, ó É meio de fogo esses tentáculos Agora vamos para o rosto dele Meu Deus Olha isso Olha o tamanho dele Nossa, ele é muito forte Nossa, ele já nem está pronto e já parece ser muito poderoso Não é verdade? Ah, e daqui a pouco eu iria ativar o poder de sol nele E eu vou aplicar uma injeção nele que irá ativar nele o poder de sol Onde ele irá ficar muito poderoso Mas primeiro agora vamos para o braço e depois dos braços as armas Os braços dele ainda não derreteu Então os braços dele ainda tem carne Pronto Agora sim Agora sim Agora sim Agora vamos para as partes dos armamentos que é a melhor parte Eu acho que dá até para ele ter asa sim Vamos colocar uma asinha nele Por que não? Por que não? Por que não? Ele vai ter asa sim Vai voar Pronto, agora sim Olha Agora sim ele tem asa também E já já eu vou aplicar o poder de chama nele O poder do sol E você vai ver que ele vai ficar cheio de fogo pelo corpo Ele vai ser muito forte Não se enganem Esses negocinhos pequenininhos espalhados aqui são armas muito poderosas Pronto 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 Agora Agora Mais o que Mais o que Mais o que Eu acho que eu vou colocar mais dessas armas poderosas espalhadas pelo corpo dele Isso 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 Já sei Já sei Já sei Vou colocar aqui na parte da frente da perna dele um monte espalhado Tá vendo? Como se fosse espinhos E tudo isso aqui são armas poderosíssimas em miniatura Pera 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 E agora E agora E agora E agora Hum Hum Tem alguma coisa estranha nessa asa Comente aí O que que é Eu não sei Eu sinto que é algo estranho mas eu não sei o que é Eu acho que aqui dá pra reforçar mais ainda Colocar mais dessas micro armas espalhadas Então vamos colocar mais 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 Isso 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 Ó Vamos espalhar várias por aqui Tá vendo? Nossa Ele vai ficar muito poderoso Meu Deus Olha essa parte da frente dele Não se preocupem que daqui a pouco vamos disfarçar pra deixar melhorado aqui na frente Opa Vamos por mais Bastante Bastante dessas armas muito poderosas Nossa Ele vai ficar muito forte Nossa Eu não vejo a hora de testar ele Eu tô realmente muito animado Isso 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 Até Vem Do que Ele vai Ser Muito Forte E poderoso Eu acho que já É o suficiente Eu acho Que já Deixamos Ele mais Forte Do que Tudo Né Mas Não tem Como deixar Ele mais Forte Não tem Então Agora Vamos Para a aplicação Final Que é Ativar O poder De fogo Nele Então Vamos Aplicar A slinga Aplicando Agora E eu Apliquei O poder De fogo E olha Como Ele Ficou Olha Isso Olha A asa Dele Como É Nossa Ele ficou Muito Muito Poderoso Agora Vamos Testar Os poderes Dele Na verdade Nossa Mas olha Não dá nem Para chegar Direito De tão Forte Que é E tão Brilhoso Que é O Godzilla Solar Mas agora Vamos salvar Ele Na verdade A gente Clica Aqui Em Criar Modelo Põe Aqui Godzilla Solar E põe Frente Para tirar A foto Nossa Olha A foto Pronto Criamos Agora Vamos Testar Ele Então Deixa eu Apagar Esse Que tá Aqui Não se Preocupem Que ele Foi Apagado Porque Agora Ele Está Aqui Godzilla Solar Nossa Até Trava Quando Ele Vem Para o Jogo E Já Vamos Colocar Ele Para Testar Na Batalha Contra Espinossauros Gigantes Pronto Agora Comente Será Que o Godzilla Solar Vai Ser Capaz De Derrotar Esses Espinossauros Gigantes Será Fácil Ou Se tem Alguma coisa Acontecendo Tá Tudo Travando Parece O poder Godzilla Solar É tão Forte Que Tá Tudo Travando Tá Tudo Travando Quando Godzilla Solar Foi Atacar Tudo Travou Meu Deus Nossa Eu Acho Que o Poder Do Sol É Muito Forte Nem Meu computador Tá Travando Tá Travando Demais Meu Deus Como Será Que o Poder Do Godzilla De Sol Nossa O Espinossauros Já Caiu Ali E o Godzilla Solar Só Tá Chegando Perto E a Gente Tá Vendo Por Foto Em Foto Parece Que é Foto De Tão Travado Que Tá E Esse Computador É Bom E Não Tá Aguentando Poder No Godzilla Solar E Ele Não Atacou Ainda Eu Acho Que Ele Tá Se Preparando Pra Atacar E Já Tá Tudo Travando A Nossa Eu Vou Ter Que Diminuir Um Poder Do Godzilla Solar Senão Ele Não Vai Ter Como Batalhado Tão Forte Que Ele É Olha Isso É Poder Demais Estamos Vendo Foto E Foto Olha Essa Foto Opa Meu Deus Meu Deus Olha O Godzilla Solar Tá Atacando Agora Parou De Travar E Assim Que Parou De Travar Os Espinosa Já Foram Derrotados Eu Vou Ter Que Diminuir Um Pouco O Poder Do Godzilla Solar Porque Ele É Tão Forte Que Trava E Já Comentei Apesar Que Eu Acho Que Já Sei Quem Ganhou Né Comentei Que Você A Batalha Final O Master Godzilla Solar E O Dá Pouco Pouco